Pedro Nuno Santos vs André Ventura. Porquê que o André Ventura teve 3 debates em 3 dias? Alguém me consegue explicar? Estamos a despachar os debates todos do André Ventura para depois podermos ver debates descansados em condições. Mano, 38 minutos, let's fucking go. Ai é bem, eu sei que ele teve o Rui Rocha também. Não, o Rui Rocha não tem tido, acho eu. Decisão 24 aqui na TVI e na CNN. Hoje, frente a frente, o secretário-geral do Partido Socialista, Pedro Nuno Santos e o Presidente do Chega, André Ventura. Meus senhores, boa noite. Boa noite. Bem-vindos. Não saia de gimeiro, nem sei se vou pôr. Pedro Nuno Santos terminará André Ventura. Meus senhores, eu queria ouvi-los primeiro sobre a decisão conhecida esta tarde, uma decisão da Justiça, na operação que levou às detenções na Madeira. Tivemos a libertação dos 3 arguidos que estiveram 21 dias detidos. Olha lá, desculpem lá o aparte, mas morreu alguém ao Luís Montenegro. Ouvi dizer que sim. Por isso é que ele pediu para reagendar o debate, não foi? Foi, não é? O sogro, ok? Será que não foi por causa disso que ele andava a tentar alterar as datas dos debates? Às tantas foi por causa disso? Ou foi, tipo assim, inesperado? Às tantas o senhor já estava num hospital e ele andava a querer alterar as datas dos debates por causa disso? E a malta andava a mandar vir com isso? Aliás, eles tinham dito que foi por motivos pessoais, na realidade. O juiz entende que não há indícios fortes de qualquer crime. Pedro Nuno Santos ter arguidos detidos 20 dias para depois saírem em liberdade revela o que é sobre a Justiça portuguesa? Muito boa noite, Sara. Muito boa noite. Boa noite a quem nos está... Ai, ah, veio o homem. Nem lhe disse. Boa noite, André. Foi boa noite. Boa noite. Oh, senhor. Acompanhar. É pá, isto... Não permita-me... Isto fica-lhe, ué, da mal. Tipo, sinceramente. Fica-lhe mesmo mal isto, meu. O Pedro Nuno Santos... É isto que eu acho que... Pá, lá está. É isto e muitas outras coisas, mas isto é uma das principais. Que é, eu conseguia respeitar, mesmo independentemente de ter ideias completamente opostas às que o PS defende, conseguia respeitar um candidato do PS, pá, se pelo menos houvesse o mínimo de... Pá, percebem, isto é só estúpido isto. ...dias para depois saírem em liberdade, revela o que é sobre a Justiça portuguesa? Muito boa noite, Sara. Muito boa noite. Boa noite a quem nos está a acompanhar. Permita-me apenas uns segundos. Um de nós, um dos candidatos nestas eleições teve um determinado familiar sério e eu queria dar os meus sentimentos a Luís Montenegro e à sua família, todos nós sofremos seriamente quando perdemos um dos nossos e eu queria lhe dar esta palavra, ainda para mais alguém que está em plena campanha para as objetivas e, portanto, queria lhe dar esta palavra. Eu sublinho as palavras do Pedro Nuno Santos. Está feito esse envio de conversas? Eu não quero comentar um caso em particular. O fenómeno da corrupção é um fenómeno que preocupa, todos os casos são preocupantes. Eu quero ser coerente com o que foi, da mesma forma e reagir da mesma maneira, reagir quando foi o caso da Operação Influencer. E, portanto, eu não quero comentar nenhum caso em particular, respeito absoluto pela Justiça, obviamente que o caso preocupa. Obviamente também me preocupa que estejam 21 pessoas, pessoas estejam 21 dias detidas, isso também, obviamente, me preocupa, mas eu presumo que tenha sido o tempo necessário para que o juiz de instrução sinta segurança naquilo que produziu. O Ministério Público já anunciou que vai recorrer. O que isto nos diz é que nós temos a Justiça a funcionar e isso é muito importante para a nossa democracia e para o nosso Estado de Direito. Mas a funcionar sem necessidade de alterações ou é necessária uma reforma da Justiça? Ao longo dos últimos anos têm sido adotadas muitas medidas. Aquilo que os políticos devem fazer é aprovar as leis necessárias para fazer o combate à corrupção e dar os meios necessários para que esse combate possa ser feito. Isso tem acontecido ao longo dos anos, tem-se aprovado muita legislação em matéria de combate à corrupção. Aliás, no final de 2021 foi aprovado um pacote anticorrupção, que foi aprovado por unanimidade no Parlamento, com exceção do seu deputado André Ventura, que preferiu estar num encontro com líderes de extrema-direita na Europa. E é reconhecido pelo Diretor Nacional da Polícia Judiciária, pelo Diretor da Unidade Nacional de Combate à Corrupção, que foram reforçados de forma muito significativa os meios e os recursos para fazer esse combate à corrupção. No seu entender, voltando aqui à minha pergunta, não é necessária uma reforma profunda da justiça? Nós podemos, nós devemos ainda aprofundar. O Partido Socialista, tivemos ainda a oportunidade, infelizmente não chegou a ser votado porque o PSD não o quis, a regulação da representação de interesses, o registro das interações que os titulares de cargos públicos têm, a monitorização da pegada legislativa, quem foi ouvido, com quem é que se interageu, o reforço dos poderes da entidade da transparência, o reforço do Mecanismo Nacional de Anticorrupção. Portanto, no seu entender, a justiça está a funcionar e funciona bem? A justiça está a funcionar, eu acho que isso é evidente. Ao longo dos últimos tempos, nós tivemos mais casos de corrupção a serem conhecidos, a serem investigados e processos a serem restaurados. O que significa que nós temos, de facto, a nossa justiça a funcionar. André Ventura, faço-lhe primeiro a mesma questão em relação a este caso que envolve o governo, membros do governo regional da Madeira e também da Câmara do Funchal, ter arguídos 21 dias detidos para depois serem em liberdade, merece que reflexão em relação à justiça? Boa noite, boa noite ao Pedro também. Antes de mais dizer o seguinte, se é a justiça a funcionar, nós temos que ter presente que esta é uma decisão inicial de um juiz de instrução que vai, contrariamente àquilo que pede o Ministério Público, libertar estes arguídos e até é muito claro na expressão que utiliza de não haver indiciação. Eu recordo, eu disse isto há pouco, que ainda há uns dias atrás tivemos uma decisão do Tribunal da Relação, que no caso do José Sócrates, que tinha sido ilibado, entre aspas, também nesta fase, aliás na fase instrutória, e a relação voltou a colocá-lo a ser julgado pelos crimes de corrupção. Portanto, esta decisão é uma decisão preliminar. E esta decisão também não retira, Pedro Nuno Santos, os factos que nós conhecemos de enriquecimento de alguns personagens à vista de todos, e que todos lemos essas notícias, de não declaração de património, como foi o caso de Miguel Albuquerque, isto não é uma questão de instrução ou de não instrução. Isto está visto. Ou de que, na Madeira, tivemos metade dos apoios públicos à habitação a uma empresa. E, portanto, este circuito da corrupção não morre com nenhuma decisão. Tem que ser investigado. E é bom que esteja a ser investigado. Agora, é evidente que a justiça precisa de uma reforma. E o Pedro Nuno Santos, como aliás não é o Pedro Nuno Santos, é o PS. Sobre justiça, o programa do Pedro Nuno Santos, que eu tenho aqui, do Partido Socialista, é um bocadinho como ao melhorá-lo. Não faz bem nem faz mal. Deixa tudo igual. Porque é verdade, o PS geralmente é assim. Não é como o vosso. O nosso tem respostas. Eu gostava que as pessoas em casa soubessem o que é que o PS propõe para a justiça e para a corrupção. Eu acho que eu calculo que eles se vão interromper mutuamente muito tempo. Eles ainda estão calmos nesta fase. Nos primeiros cinco minutos eles ainda estão calmos. É ali para o meio que aquilo começa a... Modificar processos, publicitar estatísticas do tribunal e, no plano da justiça penal, dotar o Ministério Público e os órgãos de meios. E depois tem aqui mais umas coisas sobre continuar a reformar as infraestruturas. Pedro Nuno Santos, nós temos que combater a corrupção em vários dos seus fenómenos. Um deles é o facto de dotar meios. Mas enquanto não fizermos, aquele que o PS tem votado sempre contra na Assembleia da República. Não, este não vi. Foi ontem este que eu tinha visto. Porque ficam sempre soltos. Sempre. Ou muitas vezes. Não, desculpe, também são. Não, António, eu não vi, mano. Também comparo com o quadro europeu. E vai ver com atrasados estamos. O PS votou sempre contra aumentar penas para a corrupção. Mas o grande desafio que tínhamos desta vez nem sequer era as penas. Para ele e as penas para a corrupção. Era o confisco e a apreensão dos bens. Para que os ricardos salgados desta vida não continuem nos seus palácios a gozar connosco. E aí é que era a grande reforma. Ora, o Partido Socialista não diz uma palavra sobre apreensão e confisco de bens. E porquê? E portanto, porque acha que esta lei... Não. Pedro, eu estou a falar, gostava que não me interrompesse. Porque acha que esta lei já funciona neste sistema. É que era ver ele. Mas eu tenho uma novidade para lhe dar. Não funciona. E se funcionasse bem, não continuávamos a ter... É que era apontar. Tinha que apontar isto. Não se esquecem de falar disso. Ou lá fora ou cá dentro. A continuar a usufruir dele durante anos sem que haja uma decisão final. E portanto, quando eu olho para as palavras de Pedro Nuno Santos e ele diz não, não é preciso fazer nenhuma reforma... Pedro Nuno Santos está com muita vontade de interromper. Temos que ter coragem, que o PSD e o PS nunca tiveram, de fazer esta reforma. E o PS votou sempre contra esta reforma da justiça. Vamos ouvi-lo, Pedro Nuno Santos, sobre esta proposta concreta do Chega, de apreensão de bens, mesmo antes de haver uma continuação. Eu gostava, analisador, é preciso é que a pessoa do PS venha, pá, e está difícil. Eu tinha convidado uma pessoa que me disse que sim, mas agora não me responde, portanto tenho que ver outro. Fazer de conta... Os mais difíceis está a ser mesmo o Bloco de Esquerda e o PS, pá, não consigo arranjar. Estou a tentar há imenso tempo trazer alguém e não consigo. Pá, todos os outros, já está tudo agendado, o PCP vem hoje, o representante. Pá, imaginem, está difícil. Que combate a corrupção e apresenta soluções que já existem. Isto é, o arresto preventivo já existe. Bem, quer dizer, o Pedro Nuno Santos também diz esta a toda a gente, que é, tudo aquilo que os outros propõem já existe. Portanto, vivemos num país de maravilhas. É daquilo que eu percebi. Tudo aquilo que os outros... É que ele usa este argumento em todos os debates que eu ouvi até hoje. Todos os debates do Pedro Nuno Santos com qualquer líder partidário, as propostas que os outros fazem, o homem diz sempre que já existem todas. É fantástico. E os valores declarados perdidos a favor do Estado também, dou o exemplo, em 2022. Tá, malta, não digam isso porque, independentemente de vocês concordarem ou não com as ideias do Bloco, eu acho que é importante vir alguém do Bloco falar sobre as ideias do Bloco, porque faz parte, tem assento parlamentar. Portanto, da mesma forma que vieram pessoas com as quais eu também, pá, não... não concordo com a maioria das ideias, acho que é importante dar espaço a toda a gente. Portanto, acho que é importante o PS e o Bloco estarem presente cá. Se o contrário, vai ser uma iniciativa que peca por não representar toda a gente, não é? Ou não representar os partidos todos. É um bocado por aí. Foram arrestados 37 milhões de euros e foram confiscados a favor do Estado 13 milhões de euros já em 2022. André, voltamos outra vez ao mesmo assunto. Ainda ontem falámos sobre isto. O André Ventura, eu não sei como, mas ele está mesmo convencido, aliás, ele já disse esta mentira a ele próprio tantas vezes, que ele acredita mesmo nisto. Ele está mesmo convencido que vai conseguir ir buscar aqueles 80 mil milhões e os 18 mil milhões que são perdidos para a corrupção e para a economia paralela. Eu acho que ele acredita genuinamente que vai conseguir ir buscar este dinheiro. Não sei se ele vive num mundo encantado dos brinquedos, mas só nesse mundo é que isso vai acontecer. Então, desculpe, o que eu lhe estou a dizer é que não traz nenhuma novidade. Não, traz. Traz, traz, conversa, traz discurso, faz de conta. Mas depois não traz uma solução, porque na realidade o arresto preventivo existe, isto é, o Estado pode congelar na fase inicial do processo e, obviamente, que no final, se houver uma condenação, esses bens que foram arrestados, foram congelados, passam a favor do Estado, senão teríamos uma situação caricata com a proposta do Chega, que era arrestar os bens todos e depois as pessoas foram salvidas e têm que se devolver os bens. Pá, realmente é um absurdo. É assim, depois isto entra num campo que já é a justiça popular e que não faz sentido nenhum, não é? Porque se as pessoas acham, não é o Zé Pevinho que é capaz de analisar se uma pessoa é inocente ou condenada, porque se fosse por aí, toda a gente era condenada, por tudo. Se fosse pela opinião popular, toda a gente era condenada por tudo. Aliás, nós tínhamos isso antigamente, que eram postas, presas num sítio e ia lá o povo a tirar tomates, independentemente da pessoa ser culpada ou não. Não é isso que se passa hoje em dia. Pá, e portanto, é assim, independentemente do sistema funcionar ou não, ao estar correto ou não, que eu também tenho sérias dúvidas que funcione, na maior das... das eficácias, independentemente disso, também não é o absoluto contrário que é, a pessoa é suspeita de, vamos confiscar os bens todos. Pá, quer dizer, é estúpido. Não estou nada raivoso, estou a falar. Mano, ou isso lá, após tantos anos a vocês me verem falar sobre tantos temas, vocês ainda acham que eu me chateio a falar essas duas coisas? Eu estou, eu falo assim porque eu entusiasmo na palavra, eu gosto de falar sobre essas coisas. Napa, obrigado pelo sub, man. Thank you very much, man. Obrigadíssimo. É só a minha forma de falar, malta. Eu não estou chateado com o fã. Obrigado, man. Obrigadíssimo. Chatei-me é com a parvoíce que algumas pessoas escrevem neste chat, mas até agora estamos bem. Novamente, e portanto, o nós temos no nosso quadro, no Estado de Direito, que temos o arresto, peço desculpa. Coisa tão grave. Desculpa. Coisa tão grave. O Manuel Pinho ficar sem a sua pensão. Não desconverse. Que coisa tão grave. O José Sócrates ficar sem a casa de direção. Não falo por cima só porque não tenho sujeito. Já vou dar-lhe a palavra. Pois é. André Ventura, Pedro Nuno, para concluir aí bem. O arresto preventivo existe e o confisco também já existe. Posso responder? Sim. André Ventura. O Pedro Nuno Santos, peço desculpa, não sabe do que é que está a falar. Sei, sei. Ou sabe muito pouco. Sei, sei. Parece-lhe dois putos. Você não sabe o que está a falar. Sei, sei. Sei, sei. Não sabe não. Sei, sei. André Ventura. Tivemos declarações do Diretor Nacional da Polícia Justiça aérea para o combate à corrupção, que referindo-se até à apreensão e confisco de bens, disse que este era o grande desafio do nosso tempo. Até referindo-se ao contexto internacional, à Europol, que hoje fazemos uma apreensão. Atenção. O André Ventura até pode ter razão nestes casos, no José Sócrates e tudo mais, que eu até acredito que ele tenha. É uma vergonha estes casos prescreverem, sem dúvida. É vergonhoso. Agora, assumir que os 80 mil milhões vão ser confiscados apenas com base em confiscar os bens sem critério nenhum, isso é um absurdo, meu. É completamente, meu. Exatamente. O Tchê anda secretamente a manipular o pessoal para votar no PCTP, MRPP e instaurar o regime que leva Portugal a prescrever. Exatamente, sou eu. ... destes bens, de 1 a 3%. 1 a 3%. Eu pergunto ao Pedro Nuno Santos se o regime pode estar a funcionar bem, quando vai buscar o produto do crime, 1 a 3%. É evidente que não. E portanto, o Pedro Nuno Santos... Mas não promete a sua solução. Não, desculpe, Pedro Nuno Santos. Agora tem que falar de solução. O Pedro Nuno Santos é que prefere não fazer nada. Tem qualquer pessoa que eu sei perceber. Nós dissemos que queremos acelerar mecanismos de arresto e de apreensão preventiva. Mas acelerar como? O que é que ele quer fazer? Como é que ele vai acelerar os mecanismos? Queremos retirar alguns dos requisitos que existem hoje, que tornam praticamente, ou muito difícil. Eu vou-lhe dar um caso, o Pedro Nuno Santos não gosta de falar de casos, mas a pensão do seu antigo... Por exemplo, isto era uma coisa que ele podia clarificar. O André Ventura aqui podia perfeitamente pegar nisto e dizer que requisitos é que eles querem retirar. Porque se eles querem... Eles sabem quais são à partida, não é? Para ele anunciar que querem retirar requisitos, era importante dizer e explicar às pessoas quais é que são. Aquilo podia pegar perfeitamente e dizer, olha, queremos retirar estes, vamos ver se ele vai fazer. Um colega de governo, Manoel Pinho, foi apreendido por um juiz. A Tribunal Superior mandou devolver-lhe a pensão e andamos nisto há não sei quanto tempo. Enquanto está a ser julgado por ter recebido dinheiro do BES, enquanto estava no governo socialista, Manoel Pinho recebe uma reforma que é três vezes maior dos nossos salários todos. Olha, o tempo todo que ele falou aqui podia ter servido para dizer que requisitos é que é retirar. Mas não, preferiu falar sobre um caso público. Ele disse zero. Ele não falou em requisitos nenhum. Queremos retirar alguns dos requisitos que existem hoje, que torna-lhe praticamente ou muito difícil. Eu vou-lhe dar um caso. Pronto, ou seja, o que é que ele escolheu fazer? Em vez de dizer concretamente que requisitos é que é retirar, escolheu ir para o caso público, que toda a gente sabe que existe. Que requisitos são estes? Ficámos sem saber. Quanto tempo. Enquanto está a ser julgado por ter... É porque isto é importante. Imaginem, se um dos requisitos for retirar a presunção de inocência do caso, então aí eles começam a confiscar toda a gente. Era importante perceber que requisitos é que ele quer retirar. Porque isto depois pode ir a questões escandalosas. Estes meandros da coisa é que interessa saber se a proposta é válida ou não. E é isso que o André Ventura não explica nunca. É que eu não vou explicar isto. Nunca. E depois no programa do Chega vemos que pá, enfim, há lá coisas que nem lembrou o demónio. Recebido uma dovesa enquanto estava no governo. E mesmo no programa deles está pouco claro. Mesmo no programa deles eles têm montes destas ideias de acelerar mecanismos, fazer agilizar processos. Está bem como? Quais processos? O que é que queres fazer? Em concreto não está lá nada. É que não está lá nada em concreto. Não se percebe o que é que eles querem fazer. Manuel Pinha recebe uma reforma que é três vezes maior dos nossos salários. Isto não é questão nenhuma pá. Ninguém está a falar sobre o PSD agora. Isto é um debate entre o PSD. O Chega, o que é que isso tem a ver, ó Sousa? Portanto, se o Pedro Nuno Santos está confortável com o político... Vá lá, vou com o rapaz do PCP. Vem cá falar, não vou se gostar de fazer. Pedro Nuno Santos, deixe-me terminar. A nossa proposta é de acelerar mecanismos de apreensão e de confisco. Mas eu também gostava de perceber se o Pedro Nuno Santos concorda ou não com o aumento de penas para a corrupção em Portugal. Ou se acha que isso não vai também resolver nada e acha que está tudo bem assim. Eu peço desculpa, o André Ventura não trouxe nenhuma solução. Achou que tinha criado... Este gajo também realmente, em vez de pegar nas merdas que realmente entra... Pá, o gajo acabou de dizer que vai criar mecanismos. Quais são? É uma pergunta tão simples e o homem não responde. Este gajo também não diz nada. A única que há sete do Pedro Nuno Santos é sempre dizer eles não têm soluções. Eles não têm soluções, eles não têm soluções, eles não têm soluções, não apresentam soluções. Pá, porra, e quais são as vossas? Também não sei. O slogan que é o confisco e na realidade o confisco hoje já é possível. Arresto preventivo e confisco já é e portanto se não trouxe nenhuma novidade. Não é eficiente. Percebe isso? Percebe isso? Mas o Pedro quando avalia, só avalia se a coisa for absolutamente a original. Pois é, doutado, André Ventura. Se nós melhoramos é alguma coisa. Mas melhorar em quê? É bom na conversa, a fazer de conta que tem soluções, mas não tem, não inventou nada, não trouxe nada de novo, não tem solução. Eu peço imensa desculpa. Tem discurso. Quem me parece, deixe-me só de estar, é muito rápido, quem me parece que não tem solução é quem olha para o programa do PS e não vê uma palavra sobre corrupção ou vê palavras vagas sobre um mecanismo anticorrupção. Não é verdade. Mas oiçam lá, qual é a diferença entre falar sobre um mecanismo anticorrupção e dizer que acelera processos e retira restrições? Qual é a diferença? Não percebo quais são nenhuma delas. É pá, é melhor nem para estes burros. É pá, já começam a ouvir os botes do Chega, é melhor a minha nossa senhora. Tem simplificar o processo. Não vamos fugir, não vamos fugir. E o grande combate à corrupção, as portas giram a troca. André Ventura fez uma pergunta. Vocês ouviram aqui o André Ventura detalhar alguma medida que queria apresentar em relação a estas restrições que ele disse que queria tirar? Ou sou eu que sou maluco? Vocês ouviram no detalhar alguma coisa? É que eu não ouvi o gajo de detalhar uma única vez. Gostaríamos de ouvir a resposta se é se concorda ou não com o aumento de penas para os crimes de corrupção. Não é essa a forma de combater a corrupção. Há uma hierarquia de penas para diferentes crimes e nós temos essa hierarquia no Estado de Direito Português. A forma de combater a corrupção é com a lei e com os meios. E isso foi o que foi garantido. E é por isso que nós hoje temos... Diminuir os recursos a tribunal? Como assim diminuir os recursos a tribunal? Muitos mais processos a serem instruídos, a serem iniciados. E há 10 anos a serem julgados. Não há nenhum estudo que nos diga que há mais corrupção. A percepção aumentou, mas não há nenhum estudo que diga que há mais corrupção. O que há hoje, felizmente, é mais meios. Como é que tu diminuis os processos? Como assim? É o processo ser automático? Não passar nos tribunais? Uma legislação que facilita a investigação criminal e mais meios para que ela possa acontecer. E é por isso que hoje nós temos, de facto, uma maior visibilidade, porque temos a justiça. Deixa-me trazer aqui para o debate, André Ventura, deixa-me só trazer para o debate mais uma das medidas do Chega, porque também gostaria de ouvi-los sobre isso. Sobre medidas de Chega. Sobre esta em concreto, sim, no caso da justiça. Mas atenção, espera lá, estamos a falar de duas coisas diferentes. Essa de restringir o pedido de recurso é uma medida concreta e essa faz sentido. Mas não é sobre isso que estamos a falar. Estamos a falar sobre o confisco de bens. Na questão do confisco de bens, ele não explica que restrições é que vai retirar, ou que processo é que vai retirar. Ele diz que quer retirar... Ele usou uma palavra específica, não é restrições, é requisitos. Ele diz que quer retirar requisitos. Quais? É isso que eu quero perceber. Não tem nada a ver com os processos, não tem nada a ver com isso. Estamos a falar do confisco de bens. Estamos a falar do... Retira um terço dos bens. Mas retira como? Tipo, ao dejará. Estás a perceber? É isso que se tem que perceber. O que é que ele propõe exatamente? Ele não explica isso. Porque o André Ventura propõe... Percebes? É isso que eu quero perceber. Ele até pode ter um... Oi, são. Eu não estou a duvidar, e juro que neste momento não estou a duvidar, que ele tenha uma medida séria para isso. Que ele até tenha esses pontos detalhados. Portanto, era que ele explicasse quais são, porque eu não percebo. E no programa do Chega também não está lá. Do Chega. Diminuir a possibilidade de recursos... Ó Simão, o que é que isso tem a ver agora com o que estamos a fazer? Diminuir a nenhum terço de recursos permitidos em tribunal. O próprio André Ventura... É retirar o Palácio ao Salgado. Que isto significa diminuir os direitos fundamentais dos cidadãos. A pergunta que eu lhe faço é como é que é possível defender e querer uma justiça que não garanta os direitos fundamentais dos cidadãos. Pode garantir direitos dos cidadãos... Mas que garanta para André Ventura. Pode ser... Não, não se preocupe com isso. Pode garantir... Já vou dar-lhe a palavra, Pedro Nuno. Quero ouvir o André. Sem ter o emaranhado de recursos que temos hoje. Desculpem-me voltar aos casos. O José Sócrates já recorreu 30 vezes. Pedro Nuno Santos, 30 vezes. Gastou dezenas de milhares de euros. Em relação a essa retenção de bens, então tu arrestas os bens das pessoas e convertes em dinheiro para pagar os aumentos de pensões. E depois, em última instância, a pessoa é elevada e tu tens que lhe devolver o dinheiro com juros e ainda pagas por danos algum ou não. Ou seja, aquilo que se está aqui a defender é confiscar bens a pessoas que nem sequer se têm a certeza se são condenadas ou não. Isso nem se pode fazer, bro. Isso é completamente inconstitucional. Tu não podes fazer isso? Arrestar bens a pessoas à toa? Sem saber se elas são preventivamente? E vendes isso preventivamente? Mas como é que se confisca preventivamente? Tu vais confiscar bens a pessoas que nem tens a certeza se são condenadas? Isso é um absurdo. Pronto, a Tomás me ajudou. Isso é um completo absurdo. É desatar a confiscar coisas às pessoas à toa? Pá, foi o que o Sr. Sorte escreveu aqui. Eu só estou a ler aquilo que ele disse. Congelar. Congelar os ativos. Ou seja, congelas a conta de uma pessoa que não tens a certeza se é culpada ou não. É isso? Ainda nem foram julgadas. Pronto, isso é um absurdo autêntico. Isso não faz sentido nenhum. Isso faz algum sentido? Confiscar bens a pessoa e congelar contas a pessoas que nem sequer se têm a certeza se foram condenadas ou não? ...provavelmente do nosso dinheiro para recorrer. Isto leva a que ele consiga bloquear o processo em todas as fases. Ele agora foi distribuído. Vai recurso. Vai para um outro juiz. Vai recurso. Vai para um outro tribunal. Vai recurso. Quem estiver confortável... Pronto, Sorte. Eu não estou a dizer que tu defendes isso. Mas se realmente é isso que ele propõe, é uma medida que não faz sentido absolutamente nenhum. Mas, ó João, imagina. Lá está. Olha, o João está exatamente a justificar-me porque é que eu tenho muitas reservas em relação à justiça popular. Porque isto é a justiça popular. Tu tens a certeza do Sócrates, então porquê é que eu não há 10 anos nisto? Eu acho altamente plausível esta medida. Ok. Isto é o problema da justiça popular. É que mesmo a malta, o povo, está-se a cagar se a pessoa é culpada ou não. Eles estão-se a cagar. Para eles, a mínima suspeita é motivo para se confiscar bens, congelar contas, porque o que interessa para o povo é que haja um culpado. Então, independentemente de ser culpado ou não, isto, imagina, isto pode-se aplicar em casos como o de José Sócrates, que até pode ser culpado efetivamente e fazia sentido e era feita justiça se lhe arrestassem os bens, mas para outra pessoa que usa o caso não seja esse, é altamente injusto. Portanto, vocês têm partido o princípio que se a pessoa é inocente até prova em contrário, tem que se levar o princípio da presunção de inocência, é algo que faz sentido e tem que ser aplicada em todos os casos. A pessoa tem que ser, a pessoa só pode ter bens arrestados e ativos congelados se for culpada, caramba. Vocês estão malucos, vocês já estão a perceber o precedente que isso abre. Desatar a confiscar bens a pessoas que nem sequer sabem se são culpadas ou não, que nem sequer foram julgadas. Isso não faz sentido absolutamente nenhum, meu, isso é um disparate autêntico. Imaginem, fazerem isso, olhem-se, isto está errado e devia ser retirado imediatamente, completamente. E atenção, eu acredito que isso possa existir, mas isso deve ter, de certeza absoluta, algumas restrições e algumas condições para que possa acontecer, ok? Que é essas restrições que o doutor André Ventura diz que vai retirar, muito provavelmente. Se isso existe, e se vocês têm tanta certeza que isso exista, eu tenho a certeza absoluta que isso não pode ser feito ou Deus dará, ok? Não pode ser decidido do nada retirar. Tanto quanto, se fosse assim, esses 80 mil milhões que são perdidos para a economia paralela e para a invasão fiscal e etc., já tinham sido recuperados muito facilmente. Isso tem que ser feito em determinadas condições. Certo? Não pode ser feito à maluca. Portanto, isso para ser feito é porque está estudado e existe um processo. Se vai retirar condições e critérios e parâmetros para que isso seja feito, é porque alguma coisa de errado se passa, percebes? Pá, meus amigos, andarmos basicamente a retirar dinheiro, a congelar ativos e a retirar coisas a pessoas assim do nada é porque, atenção, vamos aqui ver as coisas deste prisma, que é, estes 80 mil milhões e estes 18 mil milhões que o André Ventura fala não são todos de bens que pertencem a ricos e a malta extremamente rica. Isto também está previsto dentro deste valor, pessoas que basicamente cometem invasão fiscal mas que são, pá, pequenos negociantes e etc., malta que foge ao fisco, ou seja, é desatar a confiscar bens a toda a gente, à maluca, como é lógico. Pronto, é isso. Já existe, mas o juiz tem de concluir que o arguído demonstra a possibilidade de reofender durante o processo. Pronto, nesses casos faria sentido. Se houver essa hipótese do arguído poder, evidentemente, cometer o mesmo crime durante esse período, faz sentido isso acontecer. Mas lá está, são em casos muito específicos. Com isto não percebe nada do que é que estamos a falar. Nós temos que diminuir o número de recursos para não termos casos como estes. E diminuir os direitos dos cidadãos. Porque aqui há um abuso. Mas atenção, no caso de diminuir o número de recursos, eu não sei o que é que é preciso, nem tampouco sei se o Governo tem efetivamente a possibilidade de o fazer, porque isso está ligado à Justiça, portanto acredito que tenha outros meandros da coisa. Mas, nesse caso, a diminuição de recursos devia existir, efetivamente. Isso devia existir. Nestes casos específicos devia existir. Agora, não estamos a falar sobre essa medida. A medida da diminuição de recursos, eu concordo. Acho que sim. Acho que é importante. Acho que a pessoa não pode andar a recorrer eternamente nos tribunais de decisões que são tomadas. Ok? Isso faz sentido. Agora, esta questão de confiscar bens à maluca sem critério, é que é preciso reavaliar. Porque isto não é uma medida e isto não se pode propor a ser à maluca, malta. Porque o José Sócrates... Eu entendo que para o Zé Povinho isto é fácil. É tipo desatar a confiscar bens aos gajos, aos ricos todos e pronto, e está resolvido o problema da corrupção. Não é assim que funciona, malta. Não é assim que funciona. Desabusam do direito de recurso para andar a entupir os tribunais há anos e só assim é que se... É para oi, malta. Parem de focar só num caso. Para justificar tudo, vocês utilizam só o caso de uma pessoa. Neste caso, o José Sócrates. O caso do José Sócrates não pode ser uma ressalva para tudo, malta. Não pode ser. Não pode ser uma ressalva para tudo. Pá, vocês não se podem refugiar nisso, meu. Tenham calma. Nós estamos em 2024, Pedro Nuno Santos. José Sócrates em novembro de 2014. Em 2024 ainda não foi a julgamento. Para si buscar este texto, tal forma que tem que ser sem critérios. Há medida da corrupção e dos corruptos. Eu gostava de saber se está confortável com este nível de recurso, este emaranhado que foi criado na lei, que parece ser sempre para proteger os mais ricos e para proteger os corruptos. Foi por um recurso do Ministério Público que José Sócrates ainda pode ir a julgamento para a poluição. Estou falando de recursos contra as decisões do tribunal. Portanto, a sua proposta em relação aos recursos é apenas em relação à defesa. Vou-lhe dar um exemplo. A distribuição... Não, mas é só para a defesa. Não é só para a defesa. A distribuição de processos em que os arguidos simplesmente fazem o recurso a dizer este juiz não me pode julgar. Porquê? Por uma coisa qualquer. Mais seis meses à espera. E estamos todos à espera que eles sejam julgados com o nosso dinheiro em cima da mesa. Está esclarecido, Pedro Nuno Santos, sobre esta questão. A mim me preocupa a memorizidade da justiça e nós devemos identificar em cada momento, ao longo de um processo, onde é que estão os nós que precisam de ser desatados. Eu cá nunca fui condenado e, portanto, nunca senti a necessidade de recorrer. André Ventura já foi condenado por difamação e recorreu. Senteu que deveria exercer esse direito. E, por isso, não pode ser para uns uns direitos e para nós outros. Mas está enganado. Eu nunca fui condenado por difamação. Fui condenado por difamação e recorreu para o Sofrer. Está enganado, Pedro. Está enganado. Era um processo cível. Não tem nada a ver com o crime. Não, desculpe-me lá. Não, desculpe-me lá. Desculpe-me lá. Mas foi condenado e recorreu. Mas não é por difamação. E recorreu dessa decisão. E recorreu dessa decisão. E, portanto, nós não podemos querer para nós umas coisas que depois não queremos para os outros. E, portanto, acho que a justiça em Portugal é amorosa e nós temos de conseguir identificar os bloqueios em cada momento no processo, conseguir desatar esses nós. Não foi condenado, mas recorreu. Conseguirmos ter uma justiça mais célebre, dando condições a quem a fazem investigação. Se recorreu, deve ter sido absolvido, provavelmente. São, dando condições à justiça, digitalizando... Não, isso não invalida a questão toda. Ele, possivelmente, recorreu. ...donde for possível, conseguirmos... Portanto, é um bocado... ...eliminar passos que possam ser eliminados sem pôr em causa os direitos, liberdades e garantias. Mas não eliminar a possibilidade. Certo. É aquilo que dizemos. Acho que faz sentido. ...do Estado de Direito, para que o Estado de Direito funcione bem, é esta hipótese. Mas ninguém está a propor, daquilo que eu percebi, o André Ventura não está a propor a eliminação dos recursos na sua íntegra. Está a dizer que é importante diminuir. Eu, nesse aspecto, concordo que é importante diminuir os recursos. Acho que não faz sentido. Ainda por cima, em casos de corrupção, não faz sentido o arguido poder andar a recorrer 200 vezes. Isso não faz sentido nenhum e atrasar os processos durante não sei quanto tempo. Acho que toda a gente concorda com isso. Acho que sim. Acho que isso é só o senso comum. Agora, em relação à cena do confisco de bens, acho que tem muito mais que se diga. Por exemplo, André Ventura também recorreu, está prevista num Estado de Direito, em qualquer Estado de Direito, em qualquer democracia avançada. Para encerrarmos este assunto, vou dar a possibilidade de responder ao que disse Pedro Nuno Santos. Eu nunca fui condenado criminalmente em Portugal. Nunca. Nunca fui condenado criminalmente. Nunca fui condenado criminalmente, portanto, não é difamação. Nunca fui condenado. Nunca fui condenado. Nunca fui condenado. Nunca fui condenado. Agora, eu gostava de chamar a atenção dos telespectadores para isso. Chamou bandidos, aliás, num debate com o seu Presidente da República. Pedro Nuno Santos, deixe o André Ventura concluir porque temos um dado tempo. Chamou bandidos, aliás, num debate com o seu Presidente da República. Pedro Nuno Santos, deixe o André Ventura concluir porque temos um dado tempo. Assuma as minhas palavras porque ainda foi condenado e recorreu da decisão. De acordo com o advogado Paulo Saragossa da Mata, especialista em Direito Penal, trata-se de uma meia-verdade. Isto porque André Ventura foi condenado civilmente em difamação. Ou seja, num processo criminal o nome utilizado é difamação. Já num processo civil o nome técnico para a mesma coisa é ofensas ao direito à honra e ao direito de imagem. Por esse motivo e por se tratar de um processo civil e não criminal, optamos pela classificação de verdadeiro mas. Ok, então refugiou-se nessa designação. Espetáculo. Sim, mas ele foi provado que ele efetivamente cometeu essas ofensas ao direito à honra e ao direito de imagem. Correto? Foi provado. Portanto, por outras palavras, foi condenado. Ok, obrigado. O que é que eu ia dizer? Pá, essa cena da Jamaica, ele acabou de... Ele não está ao lado da polícia, para mim, não merece essa consideração. Mas como assim não estão ao lado da polícia? O que é que isso quer dizer? Agora deixe-me dizer-lhe uma coisa. O Pedro Nuno Santos acabou de ter agora uma expressão... Até ver o mundo de uma forma um bocadinho preta e branca. O Pedro Nuno Santos é um melhoral, não faz bem nem faz mal. A Sara perguntou. Já ouvimos essa. Concorda? Já é a segunda. Concorda que haja uma limitação. A segunda já não dá. E repare, que o Pedro Nuno Santos não foi capaz de lhe responder. Disse, bom, o que eu acho é que é preciso combater a morosidade, o que eu acho é que é preciso... Ou seja, os portugueses estão a ver que votar PS ou PSD, que na verdade é a mesma coisa neste caso, neste próximo ano, vai significar manter tudo igual na luta contra a corrupção. Por isso eu não tenho medo. Isso não é verdade. Nós vamos limitar. Eu assumo as minhas palavras. Para concluir, eu, se puder, vou mesmo limitar a hipótese de recursos abusivos, como estes que José Sócrates fez, para garantir aos cidadãos que estão em casa que a justiça atuará a tempo e a horas e que não teremos impunidade em Portugal. Vamos falar de saúde, meus senhores. Consta do programa do Partido Socialista, Pedro Nuno Santos, uma medida onde admite avaliar... Eu também não percebi quais eram as restrições que o André Ventura ia tirar ao confisco de bens. Gostei de saber dessa. Se a obrigatoriedade dos médicos cumprirem um tempo mínimo no SNS após a especialidade, teriam também de compensar o Estado quando imigram ou quando vão para o privado. O PS já tentou esta medida, uma medida deste género, primeiro em 2011, depois em 2019, teve sempre a contestação da classe médica. O que é que o leva a insistir? Desculpa, mas o Instituto dos Recursos não pode ser discutido de forma tão simplista. Dizer que se devem reduzir só por si é perigosíssimo. Quer-se reduzir o quê? As instâncias existentes, os pressupostos necessários? Ah pá, imagina, estás a fazer essa pergunta à pessoa errada, a fazer essa pergunta ao André Ventura. Neste ponto, e acreditar que desta vez os médicos estão dispostos a aceitar a medida? Isso já foi clarificado, obviamente deve ser em conversação. Nós achamos importante que quem tenha recebido formação e formação em especialidade no nosso sistema de ensino e no SNS, deve dar algum tempo ao SNS. Oh Pedro, desculpa lá, isto é um absurdo completamente, isto nem faz sentido absolutamente nenhum. As pessoas são formadas em Portugal, mas também investem, os pais pagam impostos, as próprias pessoas compram material para poderem estudar, pagam propinas, que sentido faz isto? Isto não faz sentido absolutamente nenhum. Isto não faz mesmo sentido absolutamente nenhum. Esta medida do PS é uma estupidez autêntica. Aliás, querer obrigar as pessoas a dar anos de casa ao SNS é uma medida que é completamente descabida, e é mesmo completamente descabido isto. Tempo mínimo. Não será, obviamente, uma imposição, mas procuraremos as condições, os estímulos necessários para que nós consigamos recrutar, não só recrutar, mas... Bem, olha, dizer-lhes que têm que dar anos à casa, não sei se vai fazer isso. Nós não vamos ter Serviço Nacional de Saúde e é por isso que é tão importante nós conseguirmos com que os nossos jovens formados no SNS sintam que devem e que têm condições para ficar no SNS. Mas a medida só avançará com o acordo dos médicos? Com negociação e com o que é óbvio. Portanto, pode ser uma proposta inútil para resolver a falta de médicos no SNS? Não é inútil. Nós devemos ouvir, devemos negociar, devemos encontrar as melhores soluções. Inútil no sentido de não haver consequências, porque se os médicos já por duas vezes a rejeitaram... Mas nós devemos tentar encontrar as soluções com os médicos e com quem os representa para nós garantirmos e encontrarmos todas as soluções que nos possam garantir que nós temos médicos no Serviço Nacional de Saúde a servir a nossa população. André Ventura, faz sentido esta obrigatoriedade dos médicos cumprirem tempo mínimo no SNS? Como isto mostra bem, como Pedro Nuno Santos é um candidato impreparado para ser Primeiro-Ministro. Porque a ideia de Pedro Nuno Santos não era esta. Isto é a conversa agora aqui do debate a esta hora. A ideia era amarrar mesmo os médicos ao Serviço Nacional de Saúde, querendo eles ou não querendo, numa espécie de comparação com outros regimes legais. Isso foi o que Pedro Nuno Santos quis. Claro que, entretanto, foi avisado até por antigos ministros, como a de Alberto Santos, que chamou a medida de stalinista, ministros socialistas, não foram ministros de outro governo, e percebeu que tinha que voltar atrás. E então voltou atrás e agora diz que é negociação. Pedro Nuno Santos sabe também, como eu, porque é um político com alguma experiência, que nenhum médico aceitará negociar que tenha que ficar vinculado quer queira, quer não. Portanto, isto é apenas um exercício abstrato. André Ventura, então como é que se resolve este problema da falta de médicos no SNS? Olha, com várias coisas que Pedro Nuno Santos nunca fez. Eu acho que Pedro Nuno Santos, e respondendo-lhe isso, eu acho que Pedro Nuno Santos é o candidato de amnésia. É absurdo. Esta medida aqui, isto é lenha para a fogueira do André Ventura neste debate. Isto aqui é tão facilmente debunked que nem faz sentido. Isto aqui é nem dar pão ao saúde. Aumentos aos enfermeiros, ouvi agora que ia ter aumentos nos enfermeiros. A nota amnésia é o André Ventura. Esteve no Parlamento o tempo todo, estes últimos meses. Esta medida faz tanto sentido como aumentar as pensões para o salário mínimo. É ao nível de descabido que estamos a falar. Estou contra a reforma dos enfermeiros, contra os aumentos no Serviço Nacional de Saúde, nomeadamente dos salários e até contra o tempo de serviço dos professores. E agora quero uma medida stalinista absolutamente, que é que os médicos querem, 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 não têm que ficar na saúde. O Chega não concorda? O que é que propõe em alternativa? Nós precisamos de incentivos salariais aos médicos, mas não só aos médicos, porque os enfermeiros têm sido os mais penalizados no Serviço Nacional de Saúde e aos próprios técnicos de saúde, aos profissionais de saúde em geral. Mas não só porque isso não chega. Totalmente dos salários. É essa a medida para reter médicos no SNS. E nós até viabilizámos uma proposta de aumento de 15% que foi levada ao Parlamento. Mas isso não chega. Nós temos que ter, ao mesmo tempo, um sistema de... Olha lá o analisador. Os impostos não são... A formação dos médicos não são pagas só por ti. Aliás, a tua formação também foi paga por nós todos. Nessa... Por essa ordem de ideias, toda a gente pagou a tua formação cá em Portugal. Não sei se tu estudaste sequer, mas a realidade é esta. Todos nós pagamos a formação uns dos outros. Como é lógico. Todos nós pagámos. Os nossos pais pagaram as formações de todos os outros. Olha, sabem que formação superior é que ninguém me pagou? A minha. Foi numa privada. Aí é que eu posso dizer que ninguém me pagou a minha. Só a do ensino básico e do ensino secundário. Agora, a realidade... Sim, mas ao complexo... E então, bro? Mas também há uma profissão que exige muito mais anos de estudo. E há uma profissão que exige muito mais responsabilidade. Portanto, claramente, é consideravelmente mais cara. Quando a formação de um médico não for mais cara do que a formação de um técnico de informática, é o Ai Jesus. Não é? Como é lógico. Sim, mas nem precisa de ser equivalente ao complexity. Qualquer pessoa com dois dedos testa percebe que o médico precisa ter muito mais formação do que um gajo qualquer. É lógico. Como é lógico. Também é muito mais difícil ingressar nesses cursos do que propriamente num curso de escultura. Não é? Como é lógico. A responsabilidade é muito superior. portanto, é pá, meus amigos... Então, mas e se eles estão no seu direito, ô malta? Vocês não acham que eles estão no seu direito? Eles estão no seu direito. Vocês querem obrigar... Pá, eu estou maluco. Vocês querem obrigar os médicos a trabalhar no SNS? Querem obrigar os médicos a trabalhar no SNS? Pronto. Ah, por um momento estava a achar que sim. Jesus Christ, que estupidez. De incentivos para que estas pessoas fiquem no sistema nacional. Pá, é lógico. Imaginem, a formação dos médicos é paga por todos nós, como todas as outras do setor público. É normal, todas as pessoas que estão em universidades públicas, parte dessa formação é toda paga por nós. Como pelos pais dessas pessoas e por toda a gente no país. É lógico. Se me disserem a mim que os meus impostos estão a ser empregos também na formação de médicos, foda-se, não me importa nada. Não me importa mesmo nada. Isso é necessário para o país. Agora, não acho que todos tenham que ficar agarrados ao setor público, como é lógico. Claro, em todo lado, em primário, até antes disso cair nas creches públicas. Porra, em todo lado. Mais uma falsa equivalência. Qual é a falsa equivalência, Complexity? Pá, não me interessa se é uma falsa equivalência, meu. Não precisa de ser equivalente sequer. São formações com responsabilidades diferentes que requerem anos de estudo diferentes, meu. E pá, eu acho que ninguém aqui põe em causa o tempo que é preciso para ser formado em medicina, meu. Por amor de Deus. E o trabalho que dá. Pá, acho que é só não conhecer ninguém que esteja a estudar medicina, porra. Eu tenho vários exemplos de amigos meus que tiraram medicina e eu sei o trabalho que deu. Pá, por amor de Deus. Pá, por amor de Deus. Tu já reconheceste que é muito mais caro a formação de medicina? Mas não é preciso ser mais caro o Campo de Medicina? São só mais anos, bro. O que é que tu queres? Eu não estou a perceber que resposta é que tu queres retirar de mim, bro. O que é que interessa se é mais caro? Eu não estou a perceber o teu ponto, mano. Sério, eu estou mesmo a ficar confuso. Eu também não. Também não estou a perceber qual é que é o ponto dele. Não tínhamos de estar aqui a discutir isto. Também é verdade. Exato. Eu acho que se tem que se centrar mais é nem oferecer boas condições aos médicos. Se tudo é paga por todos, não é muito coerente. Oh, é um reflexo. Foda-se também não é, bro. Isso é factualmente errado. Se tu estudaste no ensino público, a tua educação foi paga por toda a gente. Independentemente do que estudaste. Foi pago por toda a gente. Mas é um caso de fora de normal porque tem que ser, homem. Tem que ser fora de normal. É uma profissão com muito mais risco, muito mais responsabilidade, muito mais anos de estudo. Tem que ser. É normal que seja mais caro. Qual é o ponto? Não faz sentido nenhum ao complexo aquilo que estás a dizer. Uma delas é o fiscal. O outro é o pagamento de horas extraordinárias. O que é sempre recusou a pagar. E a outra, talvez a mais importante, é que de uma vez por todas aceitemos em Portugal aumentar... Não, malta, não pode ser, caramba. Não podem obrigar os médicos a dar anos de casa. Isso nem faz sentido nenhum, meu. Não faz sentido. Isso não faz sentido nenhum. Para isso temos que fazer. Para isso temos que fazer isso a toda a gente, meu. Isso não faz sentido absolutamente nenhum, malta. Desculpem lá. A oferta dos cursos de medicina. Porque esta, não sendo o problema pilar, é um problema que a médio prazo nos pode resolver o problema. O que é que não pode ser feito? É esta... E olha... Até vos digo uma coisa. Eu até sou muito contra algumas coisas. No caso das vagas de medicina. No caso do acesso à medicina. Para mim os privados tinham direito de abrir cursos de medicina à vontade. Eu não sou nada elitista nisso. Me até costumo cascar muito na ordem dos médicos neste sentido. Mas isto é um disparate. A obrigar os médicos a trabalhar no público é uma parvoiça autêntica. O número de vagas, eu acho, para mim deviam aumentar o número de vagas, sem dúvida. Se há dificuldade em preencher... Epá... As pessoas, se não querem entrar, se não querem entrar em determinadas vagas e querem ficar à espera, há outros que vão ter que preencher as vagas. Há outros que vão ter que preencher. Portanto, isso aí... Enfim. ...que o PS tem feito aos profissionais de saúde, espesinhando-os, humilhando-os, sobretudo os médicos, e que acaba com isto, Pedro Nuno Santos, com isto, atacado pelos seus próprios colegas de partido, por estar a propor uma medida ilegal e discriminatória contra os médicos. Aumentar o número de cursos de medicina, Pedro Nuno Santos, poderia ser uma hipótese? Sim, mas não só. Mas não é que isso é uma hipótese. Nós, aliás, temos defendido o aumento das vagas. Isto era o bacanal. Isto era o faroleste. Aumento das vagas. Elas têm aumentado e chegou-se já a um pré-acordo com os médicos, com o aumento da grelha salarial em 15%, com a possibilidade de mais 43% para a dedicação plena. Já temos 2 mil médicos que aderiram ao regime. Há trabalho para fazer, com a certeza de que nós acreditamos e queremos salvar o Serviço Nacional de Saúde. O mesmo não podemos dizer do Chega que quer evoluir ou passar do Serviço Nacional de Saúde para o Sistema Nacional de Saúde. E nós já sabemos onde é que isto vai acabar. Onde? Quando precisam de resolver um problema grave, raro, complexo de saúde, é ao Serviço Nacional de Saúde que vão. Eu não sei em que é que consiste a dedicação plena. Não sei em que é que consiste. Já percebi que é um 40% aumento salarial. É isso? Mas em que é que isso consiste? Quais são as condições? Não sei. Eu não conheço isso. Quais são as condições de continuar a dar resposta às necessidades dos portugueses em matéria de cuidados de saúde? Nós precisamos de um SNS forte. E de não ficar na mão, nem exclusivamente dependente... Ah, eles só podem entrar em regime de exclusividade? Mas se isso é uma questão condicional, só aceita quem quiser. Aí já estamos a falar de outra coisa. Já não é obrigar ninguém a ficar lá. É aumentar o salário com base no precisamos, pagamos mais. Eu nisso concordo. Nisso concordo completamente. Ou seja, isso é uma cláusula de exclusividade que tem valor acrescentado. Pá, se as pessoas aceitam essas condições, meus amigos... Pá, pronto. Saúde, que é aquilo que o André Ventura quer. Não, não está a enganar. O André Ventura quer tudo, na realidade. Está a mentir. Porque o André Ventura já quis extinguir o Ministério da Educação, e já quis extinguir o Ministério da Saúde e o Serviço Nacional de Saúde. Não tem respostas para a saúde. Já quis acabar com o cargo do Primeiro-Ministro. Entretanto, muda. As posições do Chega e do André Ventura não são para levar a sério. É para qualquer momento, para qualquer momento, para qualquer tema. Tenho a opinião do momento. Aquela que lhe serve. Olha, é assim, nisto aqui não consigo discordar do Pedro Hernando Santos. Porque realmente é olhar para o programa do Chega deste ano e de há dois anos atrás. Isto não é credível. Não tem um programa que... Isto é uma... Eles mudam de propostas como lhes convém. Isto é exato. Mas eu acho que qualquer pessoa com algum discernimento consegue perceber que eles são assim, mano. Tipo, é o que é. Não vale a pena. Ah, oh, Sarah PJ, whatever, bro. Mano, olha, foda-se vai, estás tudo bem, mano. Por favor. Isto são duas e meia da tarde. Não devias estar a ter aulas, mano. Do ponto de vista financeiro é responsável, do ponto de vista financeiro. É irresponsável, é irrealizável, promete tudo a todos e, portanto, não é para levar a sério. E já lá, vamos aí a outras promessas para concluirmos a questão da saúde. Oh, Pedro Hernando Santos, eu tenho aqui um número que gostava de lhe mostrar. Isto é... O Pedro Hernando Santos é o rosto do maior falhanço do Governo, que é a saúde. O Pedro Nuno Santos foi ministro, principal ministro, portanto, ou tem amnésia ou é solidário com o que aconteceu com o seu governo. O aumento das listas de espera, a falta de cirurgias, pessoas à espera de dois anos para ter uma consulta e apresenta-se aqui a dizer que o Chega não tem funções. Pedro Nuno Santos, eu vou-lhe dar o número que devia-lhe pôr os cabelos em pé. Só não põe sabe porquê, porque a desperdício já está o Pedro Nuno Santos habituado na TAP e na CP. Mas olha, o desperdício na área da saúde atinge um a 3 mil milhões por ano. Pedro Nuno Santos, o seu governo, o seu governo, o seu governo, o que está a dizer... Ó Chico, olha, eu vou-te dizer uma coisa. Eu ainda nem sequer disse em quem é que ia votar este ano e só vou dizer no dia 11 de março. Mas tu já assumiste o meu voto porque cabe na tua narrativa para atacar seja o que for que eu digo. Portanto, se tu estás plenamente convencido disso, meu puto, olha, boa sorte, sede a luz ou não sozinho, mano. É isso que quer fazer? Não, sabe porquê? Porque o seu governo já pôs 15 mil milhões para este ano no SNS e não resolveu nada. Portanto, faça-nos um favor. Se colocou 15 mil milhões, é a maior verba de sempre. E vai daí que quer retirar o dinheiro do SNS. Se me tivessem bem de romper, eu não consigo. Pedro Nuno Santos e o seu governo colocaram 15 mil milhões... Eu acho graça, é malta, imagina, eu acho graça a pessoal que descobre agora que eu não concordo com as ideias do Chega ou com a maior parte delas. O pessoal vai me dizer, ah, tu és anti-Chega. Malta, eu não sou anti-nada. O Chega tem espaço no Parlamento como as pessoas acham que ele deve ter. Agora, não me podem obrigar a mim a concordar com as ideias deste partido que, para mim, ouço-as e acho-as disparatadas. Pá, da mesma forma que vocês têm o direito de ouvir as outras e acharem disparatadas. É assim que funciona a democracia. Vocês não têm que insultar ninguém por votarem, seja o que for o contraditório vosso, meu. É ridículo isso. Portanto, é pá, é o que é. Eu, se fosse anti-Chega, não tinha cá, com certeza, o Gonçalo Sousa a explicar as medidas do partido. Portanto, as pessoas têm o direito de votar no que quiserem e ouvir o que quiserem. Agora, eu, pá, já fui. Eu já fui comunista, já votei no PCP, já votei no Bloco de Esquerda, já votei no PS, já votei no PSD. Eu já votei em todos os partidos com representação parlamentar e saem. Já me disseram que eu votei em tudo. Portanto, pronto, olha, não saem, meu. Exato, eu sou tudo. Sou o vilão, meu. A CNS. É o maior valor que sempre. Se isso aliviar a vossa consciência. O que é que nós vimos? Quando é o pico do inverno, dizem que não vai se afirmar. Se isso aliviar a vossa consciência. Quando é preciso avançar na redução do tempo das listas de espera, não é possível. Que faltam médicos e que em 94% dos hospitais... E como é que se resolve isso, André Ventura? Desistindo do SNS. Na ótica do Chega, desistindo do SNS. Que é responsável pelo Estado da Saúde em Portugal. O Chega propõe não que o privado substitua o público. E o Pedro Nunes Santos sabe muito bem. Mas, por incrível que pareça, é só assim que estas pessoas funcionam. É mesmo, mano. Estas pessoas funcionam em polos. É a polarização política que se vive hoje em dia, mano. É tu. Concordas comigo? Não concordas? És comuna. Concordas comigo? Não concordas? És facho. É assim, tipo. Isto já é assim há muito tempo. Não é só agora. Isto já era assim em 2022. Atenção. E não é só em política. Em todos os temas. As pessoas não conseguem compreender que existam opiniões dispares das deles. É isso que defende. É isso que está no programa. 40% das diligências já são feitas no privado. O sistema já é misto. Não tenta enganar os portugueses. O que nós queremos... Não, se o que quer agravar. O que nós queremos... O que nós queremos... Sim, essa também é uma das coisas que me exigem muito. É a imparcialidade. Eu não tenho que ser imparcial. Eu não sou jornalista, meu. Eu não sou jornalista nem me proponho. Olha, o sítio onde eu tento ser minimamente imparcial é naquelas entrevistas que faço com o malta que vem representar os partidos e que vem cá explicar as medidas. É o único sítio onde eu tenho de ser imparcial. No resto, eu não tenho que ser imparcial. Eu comento com base naquilo que são as minhas crenças, meu. Cidadão, não me importarei se é privado, se é público, se é social. Claro, exatamente. Estava a ver que nenhum cidadão no meu país fica sem uma consulta médica. Nem sequer vou ter que parar de fazer críticas a ser público. E as medidas do Chega para... Sim, atenção. Eu não estudei jornalismo. Eu tirei comunicação digital. É diferente. Tirei comunicação digital e o mestrado foi em internet e novas mídias. Portanto, não, não estudei jornalismo. Podia ter enverdade por essa área. É um facto. Mas isso não faz de mim jornalista. O jornalista precisa ter carteira profissional e eu não tenho carteira profissional. Portanto... Para evitar, por exemplo, esse desperdício... Olha, já lhe dei três. Uma delas é relativar as crenças. Tinha que ser imparcial. São fundamentais. Nós, em vários hospitais, como o caso de Braga, como o caso de Cascais... Olha, o Beatriz Ângelo conseguiu mais eficiência. O Estado poupou mais dinheiro. Eu peço desculpa. Tivemos melhor saúde. Pedro, não se dá-lhe a palavra para concluirmos isso. A receita do Chega é a mesma receita da Iniciativa Liberal, da AD. Nisto estão todos de acordo. Se calhar estão todos de acordo em alguma coisa é porque realmente têm razão, ó Pedro. Não sei. Querem desistir do Serviço Nacional... Não é desistir, homem. Eles estão-te a propor uma solução. É uma parceria. Se os hospitais funcionavam bem dessa forma, porquê que rei se reverteu essa porra? Eu não percebo... Isso é falso. Se há dinheiro, se há recursos, nós queremos continuar a investir nos nossos hospitais, nos nossos centros de saúde e nos nossos profissionais de saúde. Mas nem este dogma. Esta malta não consegue fugir ao dogma, pá. Nada contra o setor privado. Ele existe e já hoje, no Serviço Nacional de Saúde, trabalha com o setor privado. No caso das cirurgias, quando se atinge 75% do tempo de referência para uma determinada cirurgia, o paciente já pode correr ao privado. Isso não funciona. Porque os pacientes preferem esperar no SNS, porque confiam no SNS. Não, Pedro, não tem outra opção. Nós temos nesta campanha... Os senhores os deixaram miseráveis, sem nenhuma opção. Deixaram os portugueses... Ana Aventura, peço-me que este com a união, por favor. Também me interrompeu o debate todo. Nesta campanha, nós vemos o SNS em risco, porque obviamente temos uma visão diferente daquela que o Partido Socialista tem, daquela que nós sempre tivemos. Nós temos hoje um SNS, obviamente, com problemas, mas temos um SNS que produz mais. Ah! Afinal, há problemas! Afinal, há coisas que não funcionam neste país. Não me digam! Mais cirurgias, mais consultas, mais atendimento de episódios de urgência e nós não podemos ignorar isso. Dois anos por uma consulta. Nem podemos ignorar, nem podemos... Só que não vai resolver isso no privado. É pá, Ana Aventura, imagina, as pessoas propõem assim... Estão a ter um discurso e o Ana Aventura, no meio diz... Manda factos aleatórios. Dois anos por uma consulta. Grávidas à porta dos hospitais. Não sei quem, não sei quem, pelo menos sei. Se for ao portal de queixas, metade das queixas é com atrasos no privado. Essa é uma ilusão, é enganar as pessoas. Isso é o que vocês fizeram durante oito anos. O senhor já disse que a forma de promover esta baixa de impostos... Os tubarões brancos têm que nadar 40 quilómetros por dia. São duas soluções. Estas medidas vão levar tempo. É impossível ir buscar imediatamente todos os milhões que andam por aí perdidos. A minha pergunta é, que risco há destas medidas, desta baixa de impostos? Ó Paulo Kev, mas imagina, bro, é preciso ser do Chega para concordar que o sistema de saúde do nosso país está numa merda. Estás a perceber? Eu acho que qualquer pessoa concorda com isso, mano. Eu acho que não é preciso... Tu nem sequer estás a concordar com o Chega, bro. Tu estás a concordar, literalmente, com todos os partidos políticos, mano. É que todos estão a dizer isso. Até a malta do bloco. Todos dizem isso. Até o PCP. Estão todos a dizer isso. Que consta do vosso programa... Olha, tem o Pedro Nunes Santos agora. ...um rombo nas contas públicas que o possa impedir, por exemplo, de concretizar o aumento das pensões públicas. O rombo nas contas públicas está quando nós temos ministérios com 3 mil milhões de prejuízo. 3 mil milhões. Para pagar... Esses 3 mil milhões de prejuízo eram facilmente colmatados se fosse buscar dinheiro à evasão fiscal. Por exemplo, aos polícias estamos a falar de 154 milhões. Estamos a falar de um desperdício que resolvia-se tudo. Com a corrupção, quando me dizem assim, os 10 mil milhões, porque os 10 mil milhões são em 6 anos. 10 mil milhões em 6 anos? Na boa, vamos buscar à corrupção. De despesa... 10 mil milhões das pensões, é isso? Não, não, de toda a despesa. Estamos a falar de um aumento de 1.3%. Não, eu fiz. O Pedro Nuno Santos é que não fez as contas. Continua sem saber as contas. O Pedro Nuno Santos é que não fez as contas. Não, não, não. Vocês é que não sabem a vossa. Pedro Nuno Santos deixa a deve-lhe não concluir. Eu tenho aqui os números que lhe quiser que entregue. Cada imposto, coisa que o Pedro Nuno Santos não tem. Quanto é que seria a redução do IUC, do IMI, com valores que eu já tinha estimado no Congresso, no caso das pessoas serem de 7 mil milhões de euros, a 6 anos. Significa um aumento de 1.3% por ano. Se o Pedro Nuno Santos está confortável, com idosos a receber 300 euros... Este gajo tem a malta da corrupção e da invasão fiscal toda dentro de uma cave e de repente, quando precisa do dinheiro, abre-lhes a porta e saco-os todos lá dentro. 400 euros. E não terem dinheiro para medicamentos, eu não sei que contas que vão fazer. Agora eu sei uma coisa. Eu sei que nós podemos sempre dizer assim. Como é que vamos buscar 7 ou 9 ou 10 mil milhões de euros em 6 anos? Mas quando olhamos para as contas do Estado, nós percebemos hoje. E eu já nem vou aos 20 mil milhões da corrupção, aos 80 mil milhões, 80 mil milhões da economia. Não acredito. Onde é que ele vai agora? Não pode. Ele vai dar outro número. Onde é que ele vai buscar dinheiro? E é o que se ganha em economia de fuga. Vou só a este dado. É que se é 3 mil milhões no Ministério... Não, não estou a falar de tudo. Agora estava a falar das pensões, 9 mil milhões de euros. Só para ficar claro, os 10 mil milhões... Se nós temos 3 mil milhões, inclui as pensões e esta baixa de impostos. Se nós temos 3 mil milhões de desperdício no Ministério, e eu nem inclui aqui o seu, deve ser muito maior, quero as infraestruturas. Acredito nisto e eu acho que em casa nos percebem. Uma boa gestão deste país não só resolve o problema, como punha o país a crescer... Mais uma vez, uma boa gestão... O desperdício acaba-se com a gestão do Chega. Temos a certeza absoluta que com a gestão do Chega, milagrosa, os grandes gestores que fazem parte da equipa do Chega, o nosso país, a gestão vai ser fantástica e nunca mais vai haver desperdício. 100% razão tem o André Ventura nesta questão. 100%. Eles têm uma gestão tão eficaz, malta, que a partir do momento em que eles sentem naquela cadeira, o Ministério vai começar... Não, primeiro, sabem como é que se gera esta merda bem? É começar a ceifar Ministérios. Ministério do Ambiente, não é preciso dar essa merda. Acaba-se o Ministério do Ambiente, já não há desperdício. Não há desperdício e ainda se ganha dinheiro. Vai-se acabar com o Ministério. Ministério da Saúde, para quê? Vai com o caralho. Tipo, acabou-se a saúde, também já não há SNS. Está tudo bem, já resolvemos um problema. Qual é o próximo? Educação? Epá, ninguém precisa de educação. Está a ficar tudo que a quarta classe. Vá, acabou-se o Ministério da Educação. E pronto, o desperdício acabou, porque o dinheiro já não existe. Então esta questão da baixa de impostos, proposta pelo Chega, há ao menos mais de fazer mais do que aquilo que o Partido Socialista. O Chega baixa, engosto, acaba com uma série deles, aumenta a despesa, tem resposta para toda a gente. Estou obviamente a gozar. Acho que qualquer pessoa percebe que eu estou a gozar, como é lógico. Mas tem piada esta gestão milagrosa do Chega, que parece que é resolvida no momento em que eles se sentem nas cadeiras dos ministérios. E, by the way, eu não estou a gozar assim tanto, porque realmente eles querem acabar com Ministérios. E querem criar outros. Eles querem acabar com Ministérios e criar outros. resta saber quais é que são os ministérios com os quais eles querem acabar e quais é que eles querem criar. Aliás, isso está no programa deles, basta ler. Não é para levar a sério. Sobre as pensões... Ainda não tive tempo para ler, mas vou querer ler. E nessa altura depois falo contigo. Mas reparem-nos, não é 9 mil milhões de euros... Quando tiver lido, depois digo. Como nós estamos a falar de aumentos das pensões, estamos a falar de 9 mil milhões de euros todos os anos. Pois não, o Chega e a IL são exatamente iguais. Têm toda a razão. Por isso, realmente acho que vocês têm razão, porque o Chega acusa a IL de ser um bloco de esquerda 2. E também já viu o André Ventura a propor aqui medidas que parecem saídas do bloco. Portanto, se calhar têm a mesma razão. Se calhar a iniciativa liberal e o Chega são todos iguais. A IL já começou a recuar. Dá uma entrevista e diz. Bom, se a economia crescer entre 3 a 5%. Já não é o PCP, sim. Bom, para além da incerteza do crescimento entre 3 a 5%, teria de crescer então 3 a 5% durante 40 anos. O Ministério da Paróma aqui. Porque quando faz o aumento das pensões, é a despesa permanente. Mas a Antré Ventura não está preocupada. Isso está a pegar a gente do ministério e do Guedes. O Ministério da Saúde é um dos que mais consome dinheiro no país. Bem que podia ser eliminado, claro. Estamos a acabar com o Ministério da Saúde. Para que é que a gente precisa do Ministério da Saúde? Está preocupado em conseguir mobilizar, enganar as pessoas para um projeto para o qual não tem solução. Nunca foi preocupação. Por isso é que está sistematicamente a mudar de posições. Aliás, começa a sua carreira no PSD. Eu vou-me sempre rindo com o chato. Eu sempre vou-me saber. A gravata perto de cor de laranja. Eu não gostava de lhe perguntar. Pá, este momento é muito caricato. ... carreira no PSD. Não deve ser por acaso que traz a gravata perto de cor de laranja. Gosta da minha gravata? E eu gostava de lhe perguntar. Gosta da minha gravata? Gostava a falar há pouco da defesa dos polícias. O fascínio. O André Ventura estava com um cara de quem queria levar o Pedro Santos num date de São Valentim. Não foi à toa que este debate foi dia 14. Em novembro de 2013, quando se dá este protesto dos polícias, onde é que estava André Ventura? No PSD. Caladinho. Não dizia uma palavra. Não, não. Eu era dirigente do PSD em 2013. Não, era de Conselho Nacional do PSD. Não, não, não era. Era dirigente do PSD. Fui em 2015. Está enganado. É que disse que era dirigente. É que disse que era dirigente. É que disse que era dirigente. Porque se fosse em 2015 já era contra. Então você é que tem que assumir os seus responsabilidades. Depois, no protesto dos professores que pediram a demissão do ministro Nuno Crato em janeiro de 2013, onde é que estava André Ventura? Estava no PSD. Não disse nada. E no 25 de abril. Onde é que eu andava no 25 de abril? Não, não, mas aqui estava. Onde é que eu andava no 25 de abril? Aqui estava e era do PSD. Já vão dar-lhe a palavra para o André Ventura. Apoiava o governo, cortou os polícias, cortou os trabalhadores do Estado, os agricultores. Segue-se aí. Não, mas naquela altura ninguém o ouviu. Ninguém o ouviu. Ninguém me ouvia. E depois adereu. Ah, coitadinho. Ninguém ouvia o gajo. Pá, coitado, dentro do PSD. Que coitadinho. Pá, olha, temos que lhe dar um abraço. Para ver se consegue subir no sistema, porque foi sempre esse o seu objetivo, ser um político do sistema, a tentar subir no sistema com um programa cheio de falsidades, um programa impossível, um programa que é uma irresponsabilidade financeira, que não dá para levar a sério, o parceiro que tanto deseja... Pode mandar a dizer a sua linda. A irresponsabilidade financeira, diz por parte de André Ventura, em relação ao programa do Partido Socialista, para baixa de impostos, não há margem para fazer mais do que o que lá consta? Não, quer dizer, mas o que lá consta é relevante. Ele não tem a resposta para isso. Claro, o que lá consta é relevante. Nós não fazemos... Nós, eu vou lhe dizer uma coisa, coragem é apresentar medidas possíveis, realistas, que dão resposta aos problemas das pessoas. Cobardia é apresentar propostas que não são realizáveis, que mentem, que enganam as pessoas. Isso é cobardia. A coragem é apresentar um programa responsável que é possível realizar. E nós queremos continuar o esforço de revolução. Obrigado pelos dois minutos, man. Thank you very much, man. Obrigado pelo lição. Thank you, man. Obrigado, man. Obrigadíssimo. Do IRS, para quem trabalha, esse é um objectivo que nós temos. Nós queremos reduzir a despesa com tributações autónomas para as empresas, beneficiando... Eu também não vi uma... É assim, medidas concretas do Chega também não ouvi nenhuma. Todas as empresas e não... Só ouvi críticas ao PS, até agora. Aliás, estes debates, sempre que o André Ventura está presente em algum debate, e o Pedro Nuno Santos também, na verdade, diga-se de passagem, sempre que estes dois estão presentes em algum debate, nunca se fala de medidas, é só sempre ataques maiores. Nós queremos que as famílias possam aumentar a dedução em sede de IRS... Eu estou curioso para ver os debates do Pedro Nuno Santos com a malta de esquerda, para ver se ele propõe alguma coisa. ...despesa com rendas, de 600 euros para 800 euros... Olha, agora está a falar de medidas concretas. Aliás, ele falou sobre algumas coisas, mas pronto... Nós queremos que os cidadãos que não paguem, que não têm rendimentos suficientes para pagar IRS, possam ter uma devolução no IVA todos os anos, como acontece com as despesas gerais e familiares no IRS, isto é, nós temos medidas para reduzir impostos, nós não temos, é uma proposta irresponsável, irrealizável, que serve apenas o propósito de enganar as pessoas, isso nós não temos. Posso responder? Eu primeiro acho curioso que o ministro Trapalhadas, que é quem eu tenho à minha frente... Oh, vale-me Deus, isto é mesmo Portugal. Não podia ser outro país. Isto é fantástico. Eu sinto que o André Ventura teve 30 minutos a pensar, a pensar nisto. Ele teve 30 minutos a pensar no que é que eu ia dizer. E foi isto que lhe saiu. Parece um nome que o meu avô me podia dar, quando eu tinha tipo 8 anos. Ministro Trapalhadas. Não, não é... Seja capaz de vir... Não, é o ministro Trapalhadas. O André nunca governou, não sabe o que é governar. Ministro Trapalhadas. Eu tenho resultados para apresentar. Acho estranho que se apresente aqui e diga assim, é que nós temos um programa responsável. Isto parece que estou a ouvir o Batatune. O homem que geria a TAP por WhatsApp, que nos obrigou a pagar meio milhão de euros em indemnizações que não devíamos ter pago, que levou-se a injetar 2,9 mil milhões de euros na CP, para agora dizer que tem lucro... Isso é mentira, não houve injeção nenhuma, foi um acerto de contas com o Estado. Não diga mentiras, está bem? Não diga mentiras. Não diga mentiras. Que o Pedro Nossano tenha feito todas estas atrapalhadas e venha aqui falar de responsabilidade. Não houve nenhuma injeção na CP. Oh Pedro Nossano, deixe-me lá falar agora, senão fica difícil. Está bem, mas não minta. Reconhece que geria a TAP por WhatsApp. Reconhece que pagámos uma indenização por sua culpa. E ainda fez uma figura suferível a pedir esclarecimentos ao país, quando sabia que tinha sido você a autorizar essa indenização. Não, não foi esses esclarecimentos. Agora, ao Pedro Nossano, desculpe, é verdade. Agora tenho que ouvir algumas verdades. Não, não é verdade. Também vai ouvir, então. Mas acho que o Pedro Nossano tenha vindo aqui falar em responsabilidade política, porque de facto o programa do PS Nisso é muito coerente. É o programa que, como não quer mudar a tal gestão que nós queremos fazer, eu dei-lhe números, desperdício 3 mil milhões todos os anos só no Ministério. O Pedro Nossano, como não quer fazer nada disso, propõe uma mão cheia de nada. Voltamos ao melhoral, que não faz bem nem mal. O que é que é o programa do PS? É grande solução para a habitação. 50 euros de aumento nas deduções de IRS. Sabendo que metade do país não paga... São 200 euros. Não, é 50 euros na dedutibilidade. São 600 para 800 euros. Sabendo que o Pedro Nossano, como uma grande parte do país, não paga IRS. E, portanto, que a solução não vai, na verdade, trazer grande solução. Depois tem ainda uma outra. Diz assim, vamos também ter uma grande medida da habitação, as rendas. Qual é? Controlar as rendas e pôr um TED de acordo com a inflação. Oh, Pedro Nossano, deixa-me dizer-lhe uma coisa. Não, não, travar o crescimento das rendas, não atualizar... Não vamos ter tempo de ir em detalhe ao nosso cinema. Deixa-me só dizer-lhe isto. Não vamos ter tempo de ir em detalhe ao Pedro Nossano. Eu gostava de dizer uma coisa. As pessoas não são para levar a sério. Eu gostava de perguntar, se o Pedro Nossano sabe que as pessoas não são para levar a sério... A construção, você é o grande responsável da falta de habitação em Portugal. Durante o seu mandato... Eu já lhe vou dar a palavra, Pedro Nuno. Posso terminar? Durante o seu mandato, diga-me se isto é verdade ou não. Nós construímos... Pai, imagina. Os menos. Foi o período em que construímos menos do século passado todo. E, portanto, o Pedro Nossano devia ter a solução para construir... Eu nem percebo já quem é que está a dizer a verdade ou quem é que está a mentir. Porque qualquer afirmação que eles fazem, o outro diz que é falso. O que é que se chega aqui? O que construiu-se mais durante o governo anterior do que o seu governo. Quais são as suas soluções para a habitação? O que é que se está a passar aqui? Deixa o Pedro Nuno responder a esse argumento que acabou de utilizar. Bom, em primeiro lugar, nós lançámos o maior plano de investimento público na habitação na história do país. Qual o PER? É falso. Lançamos o maior plano de investimento público da habitação na história da nossa democracia. Problema demora. O que é que quer fazer Ventura? Não quer fazer investimento público na área da habitação. Demora muito. Os benefícios fiscais não produziram os resultados que nós esperávamos. O que é que quer André Ventura? Benefícios fiscais. As medidas que produziram resultados de imediato, como o fim dos vistos gold, o fim do regime de residentes não habituais e a restrição ao alojamento local, que produziu já o aumento do parque habitacional disponível para arrendamento, o que é que quer fazer o Chega? Quer voltar a repor o visto gold sobre o imobiliário, quer voltar a retirar as restrições ao alojamento local. Entretanto, nós, para além do trabalho que está a ser feito, que demora a produzir resultados, mas já está a produzir resultados, nós queremos alargar o Porta 65, retirar o teto às rendas para que mais jovens possam beneficiar do programa. Não vai resolver nada. Nós queremos aumentar a dedução em CDRS. Nós queremos travar o aumento das rendas. Nós queremos dar uma garantia pública para os jovens que queiram comprar casa e dar conforto a eles e a quem lhes empresta. E nós queremos estar do lado das famílias que se entrarem numa situação de dificuldade financeira e incumprimento, saibam que possam contratualizar com o Estado um contrato de arrendamento que lhes permita permanecerem nas suas casas. Eu sei que o Pedro Nuno Santos... André Ventura tem os últimos instantes deste relato. Lá vamos nós que o Porta 65. ...daquilo que fez no governo. Mas eu trouxe porque já sabia que o Pedro Nuno Santos ia negar o que é óbvio. Está aqui a sua construção. Vai-se uma folha. Aí vamos nós as folhas. Já tinha só dados das folhas do Ventura. Isso é construção privada. Sabe o que é que aconteceu com a crise financeira? Não, mas não pode mentir. Não pode terminar a mentir. Este é o que faz sempre. É os dados da sua construção. O Pedro Nuno Santos está aqui. As pessoas vão ver em casa que durante o vosso governo... Eu estou a falar de todo o tipo de construção. Eu estou a falar de todo o tipo de construção. Eu estou a falar de todo o tipo de construção. Posso terminar. Posso terminar. O Pedro Nuno Santos foi o ministro que tutelou a habitação. Está aqui o resultado. A pior construção de sempre. No meio disto, no meio disto, fizeram o maior ataque de sempre àqueles que ajudaram a reabilitar as cidades com um alojamento local. Pediram-lhes que fizessem. E agora vão atrás deles para matar o negócio deles. Não é para matar o negócio. É para retirar pressão sobre a procura. Vou lhe dizer uma coisa. É para concluir o negócio. O Pedro Nuno Santos hoje, neste debate, mostrou não só que não tem soluções, como está impreparado para ser primeiro-ministro. Mas eu acho que a grande conclusão é outra. É a matéria de habitação, até pôs no programa, o fim do IVA para a compra. E diz que não estou preparado. É que o Partido Socialista, se vencer as eleições, e se o Pedro Nuno Santos for... Para concluir, por favor. Não temos mais... Eu peço desculpa. Já sabíamos que ia ser frouxo na luta contra a corrupção. Não, eu não sou frouxo. Mas também sabemos que... Opa, o quê? Na habitação. Mas que linguagem é essa? Que linguagem é essa? Era o que a respeito do seu adversário. Eu estava aqui a dizer isso. Você é o principal responsável pelo governo de António Castro. Eu peço desculpa, Sara. Eu vou embora. Sara, André Ventura fez uma declaração recente... Coitada da jornalista, mano. Pá, Jesus Christ. Esta senhora, quando chegar a casa... Pá, espero que... Eu não sei se ela tem marido. Mas espero que lhe deem todo o amor que ela precisa. Valha-me Deus, que paciência. Aqui na CNN... Depois vou ter que o deixar dominar. Mas deixe... Não, senhora! Este ponto é importante. Ele acabou de lhe chamar, farocho. Eu não acredito nisto, pá. Fez uma declaração... É isto um gajo de risco, mas dá vontade de chorar. ...país em que disse que tinha a garantia total, 99%, que se a direita fosse maioritária, haveria um governo de direita com ou sem Montenegro. E alguém lhe tinha dado esta garantia total. A razão de verdade, para com o país, para com esta campanha, era importante que André Ventura tivesse a coragem, já que é um homem que frontal, sabe, diz tudo o que pensa, tenha a coragem de lhe dizer quem é que lhe deu a garantia total de que estará no governo. André Ventura. Olha, olha que este é um bocado based. Este é um bocado based. Foi um bom comeback para o frouxo. Vou-vos já dizer que este gajo nunca respondeu a esta pergunta. Eu sei que está preocupado com isso. Não se preocupe que a direita vai mesmo vencer. Não vai responder? Mas eu já vi uma coisa. Não, vou responder assim. É que se não responder, podemos concluir que estava mentido. Posso falar eu agora? Pedro Santos, vamos deixar André Ventura concluir, porque já esgotamos o nosso tempo. Sabe porquê que não tenho que lhe dar nomes, nem lhe dizer nada? Primeiro que você não é de direita, nem é interlocutor. Não, o povo português tem o direito. Olha, fantástico. Mas o Coense também não respondeu. O Montenegro também não respondeu a esta pergunta. A preocupação e dos que estão em casa não é acordos nem viabilidade. Sabe qual é? É a luta contra a corrupção. Esta aqui foi base. Foi uma boa resposta ao frouxo. Foi uma boa resposta. É para isso que eu luto, não é para os jogos de bastidores. E se eu deixo para o PS e para o PSD? Ah, ninguém diria. Não é para os jogos de bastidores. Mas não é foi isso que ele fez. Ele veio dizer que tinha contactos dentro do PSD que lhe garantiam que com ou sem Montenegro o PSD ia governar com o Chega? Ah, mas isto não é para os jogos de bastidores. Ah pá, isto é fantástico. O André Ventura muda de conversa com... Isto é fantástico. Esta aqui entalou-o completamente. Para fazerem durante a polícia que ainda não indigaram uma aliança. Não temos mais tempo chegando-nos ao fim deste debate. É pá, isto é triste. Agradeço-lhes a presença hoje na TV e da CNN. O próximo debate aqui na TV é no domingo. Terá frente a frente o líder do PSD, Luís Montenegro, e também o líder do LIVRE. Mas já amanhã na CNN debate... Pronto. Fantástico, man. Que debate. Que debate. Froxo. Agora temos outros. Mano, Ventura já não me convence. Aí os botes do Chega agora estão a mudar a retórica. Não pode ser. Sempre a dizer as mesmas merdas. A ADO e EL são as minhas duas opções. Ventura sempre teve mais estilo que ideias. O problema é que está a perder o próprio estilo. Aí é bem. Caras, olha a bota do Chega já a reverter. Ventura tem estado surpreendente para mim. Não sou eu que apenas reconheci essa habilidade. Desinspirado. Ui. Não acredito. Está frouxo o André Ventura. Não pode ser. Ai meu Deus, pá. PS e Chega, os dois grandes responsáveis pelo causa em que se encontra o país. Não pode ser. Não acredita. Ventura volta a perder estes debates que têm sido uma sorpresa. Não. Os botes estragaram-se. Onde é que foram os botes do Chega? Ventura fraquíssimo nervoso perdeu uma grande oportunidade com a postura habitual que não sou apreciador de André Ventura, acho que perde demasiado emocionalmente a não ter a capacidade de ficar calado quando não é a vez dele não pode ser meu Deus, PNS destruiu o bot não me digam que o PS está a arranjar botes também o que é que está a acontecer? isto é fantástico não pode ser temos aqui uma guerra temos aqui uma guerra aberta na internet de comentários não acredito já estão aqui os outros, chega, chega, chega grande espanha ai é que o caraças vale-me Deus, vale-me fantástico, porra que debate malta frouxo ai minha nossa senhora, muito bom, gosto muito